A quem sabe muito bem A quem sabe por gostar A quem sabe por ver os outros sambar Mas eu não samba para confiar ninguém Eu samba mesmo com vontade de sambar Porque no samba eu sinto bom, vou mexer É só no samba que eu sinto prazer A quem sabe muito bem A quem sabe por gostar A quem sabe por ver os outros sambar Mas eu não samba para confiar ninguém Eu samba mesmo com vontade de sambar Porque no samba eu sinto bom, vou mexer É só no samba que eu sinto prazer É só no samba que eu sinto prazer A quem não gosta do samba Não dá valor, não sabe cumprir E o samba que te apoiou E o somoso Mexe com a gente e dá vontade de viver A minoria diz que não gosta mais de sosta E só tem muito quando vê alguém sambar Mas força se domina, finge não gostar Tomadinha pelo samba, louca pra sambar Tomadinha pelo samba, louca pra sambar A quem sabe muito bem A quem sabe por gostar A quem sabe por ver os outros sambar Mas eu não samba para confiar ninguém Eu samba mesmo com vontade de sambar Porque no samba eu sinto bom, vou mexer É só no samba que eu sinto prazer É só no samba que eu sinto prazer A quem não gosta do samba Não dá valor, não sabe cumprir E o samba que te apoiou E o somoso Mexe com a gente e dá vontade de viver A minoria diz que não gosta mais de sosta E só tem muito quando vê alguém sambar Mas força se domina, finge não gostar Tomadinha pelo samba, louca pra sambar Tomadinha pelo samba, louca pra sambar Mas quem não gosta do samba Não dá valor, não sabe cumprir Não dá valor, não sabe cumprir Eu samba que samba Eu samba o mesmo haço Eu samba o mesmo Eu samba o assim Eu samba o que samba Eu samba o mesmo haço